E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Vamos a isso Emboscada Eu quero pegar uma emboscada Vou pegar uma emboscada Vou pegar uma emboscada É engraçado que eu posso dar isso aqui só pra usar a cara dele Acho que ele não vai ganhar 4x4 Ultimate BM Ultimate BM É você pegar a carta que ele usou e falar Você quer essa carta aqui? Então vem pegar, você joga na cara dele Só um Só Você fala e aí? O que você vai fazer com essa carta? O que? O que? O que? O que? Ok É assim que você quer jogar então? Beleza Beleza então Ganhei Nem com a sorte suprema Fudei Sou muito boa Nem posso usar isso Que posso dar Ah ok Ultimate BM Compensada Ninguém pega a contrissão na arena Ninguém mano Ninguém pega a contrissão Fuck you isso é vingar Ou espírito competitivo Quer não ser disputivo Quer não ser disputivo Por favor Nossa Contrição Tá de sacanagem Eu e minha boca Mano Quem é que eu vou pegar a tua agenda? Vendedor é salgadinho Isso pode me salvar Petisco zumbi Oh Tamo vivo velho Tamo vivo Oh meu deus Uma nevasca absolutamente me destrói Uma polimorfia é uma boa destruição aqui pra mim Uma nevasca Oh baby Até que de controle mental também é um problema Mas hoje em dia eu não to jogando tanto similares de controle mental Teatro Entrando em Pfff Ok Pelo menos eu dei um pouco de sorte Tava querendo muito e face Teatro Eu acho que face era a jogada certa mesmo Mas beleza Ele não vai ter uma resposta no meu Mugla A não ser que ele pegue uma investida lá na lendária Ai minha boca Eu sou punido aqui por buff Especificamente bênção dos reis Tirando isso Tirando isso Qualquer outra coisa seria ok Bom, esperamos Voz que ele não tenha O Porra de um Teste de controle mental A Nath Que merda Ok Eu tenho uma grande decisão Que é moedar o Mecano Porque se eu passo o turno sem fazer nada Aqui ele vai baixar uma criatura duas manas Que provavelmente vai matar o Mecano Translador Se eu baixar no meu segundo turno O Mecano Translador Mas se eu usar a moeda do Mecano Translador Eu sou punido por Machado de Guerra Tirando isso Nada de especial Então eu acho que vou arriscar aqui Porque... Porque assim eu consigo deixar o meu Mecano vivo Pra aproveitar essa criatura melhor Se ele baixe uma criatura duas manas agora Agora eu posso usar setas de Gelo Pantai Uma criatura duas manas Top Deck Machado de Guerra Ok, daí eu perdi o jogo Perdi o jogo, é sério Porque essa criatura três manas Tudo morre pra isso Sabe o que você salvaria? Emissário de Yog Ok Ok Vou torcer porque não seja um Babaquinha de Udaman Não seja um babaquinha de Udaman Não seja um desses Não seja Não seja Seja Menas Seja Menas Minha filha Pelo amor de Deus Seja fucking Menas Seja fucking Menas Fuck Oh 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 my balls Eu arrependi dessa jogada Porque eu posso ser punido por teste de controle mental E eu acho que eu não precisava correr esse risco agora Mas tudo bem Foda-se Tá alto Secaplia Fucking shit Mano Toda vez mano Eu falo na... Não vai ter deck de controle mental O cara ainda deu top deck desse caralho velho Vai ser fodei mano No segundo turno ele tem apunhala Criança líder de Fias Igual eu cantei Eita porra Não é que se testa a imagem desse jogo velho Ok Vamos jogar bem lento aqui Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar A triple Como assim? Como posso ficar rico jogando HS gostando do saco? Olha Tô tentando essa tática Mas não tá funcionando não Tô trabalhando mais que trabalhei na minha vida toda E ganhei de novo E ganhei de novo Uhuuu Esmagador de novo Eita cuzão O valor é infinito do esqueleto O Flamengo Ok 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 Esmagador já ganhou 200 prêmios já de colaboração É a vida né velho Te dá Que a gente recebe sei lá Pá Oh legal esse snack Cara esse cara é bom demais pra mim Eu cansei de esperar ele Eu cansei de esperar esse cara Porra velho Vamos lá Mais um top deck Perdão? Naaaa Ele tem Sainis? Ele tem Consagração? Tem o que? Preciso de um Sainis também Preciso de mais alguma coisa Ele tá fazendo B com certeza né O tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Uaaaaaaaaa Fantástico RNG Fantástica disposição velho Esse BM supremo do cara Ele já sabia que ia acontecer Ele já sabia que ia acontecer Ele já sabia Ele falou mano é o Tess É o Tess É o Tess É o Tess Então mano Tá ganha esse jogo Deve se tacar um BM aqui ó 33% é igual a 100% do Tess 100% Perdão Perdão Entrega especial Um beijo me liga Obrigadão Tess Esse cara jogava bem esse cara Esse cara jogava bem Porque ele conhecia o oponente Ele estudou o oponente Ele usou minha desvantagem contra mim velho Ele usou minha desvantagem 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 Legenda por Sônia Ruberti